Seja bem-vindo de volta e novamente é o podcast, o Dane-se Podcast e hoje a gente vai falar sobre decepção amorosa. Foi uma decepção ou não foi? Quem nunca teve, né? Eu nunca tive. Nunca teve? Nunca tive uma decepção. Ah, eu já tive algumas. Tu já tivesse? É pra mentir ou é pra falar a verdade? Pra falar a verdade. Então vamos embora falar a verdade. Agora eu vou falar da vida de Deus e o mundo. Eita, Davi! Qual é o nome da esposa, Davi? Manny. Eita, Manny! 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 O apelido é Lulu dela. Lulu, da Pomerânia? Não, não sei. Ele chamou ela de Lulu. Eu fiquei... Manny, ela é a rainha da mandioca. Eu não sei. Depois é Lulu, da Pomerânia. Bom, é... Mas vamos embora. Bora falar da decepção. Apelido não se discute às vezes. É. Diga aí você qual é o seu apelido. Não. Diga aí qual foi a sua decepção amorosa. O pessoal tá falando que tem que mandar recado lá pelo Instagram pra poder a gente comentar as histórias dele. do que a gente ficar falando só da gente aqui. É verdade, é. Agora vamos falar... E aí, Vitor, qual foi a tua decepção? Na realidade, eu tive uma decepção. Não foi uma decepção, não. Na realidade, não é decepção, não. Decepção amorosa, não. Acho que ciclos começam e ciclos se terminam. Exato. Todo mundo aí pelo Brasil, pelo mundo se separa, então decepção não. Acho que tudo tem um momento pra ser e pra deixar de ser. Então eu não me considero com decepção amorosa. É, o problema é que quando a gente acha que encontrou a pessoa certa, aí Deus vai lá e faz aquela sua pessoa favorita. Ou satanás, né? Ou satanás. Deus, deixa Deus fora dessas palhaçadas, dessa safadeza que Deus tá por fora da safadeza. Ou seja, ensina aquilo como apenas uma lição na sua vida. É o quê? Não, você não deixou eu terminar, meu filho. Ah tá, repita aí, please. Às vezes a sua pessoa favorita, Deus ou satanás, transforma ela numa lição da sua vida. Usa, Deus usou um burro pra fazer o outro lá, o negócio que não pode usar uma blogueira. Com certeza, né? Qualquer pessoa, né? Tá fádico. É o quê? Fádico. O que é isso? É iminente. É iminente. Bonito essas palavras. Junta aí essas palavras pra você usar no domingo, naquele churrasco com a sua família. Pode usar aí. Eu não sei se vocês estão escutando um barulho aqui, porque hoje derrubaram um copão de água em cima do meu computador. Isso é pra você que derrubou um copão de água no meu computador hoje. Aí eu tô sem uma entrada aqui do USB e não tá pegando meu mouse. Então eu não posso mexer no computador e abaixar o som que tá ecoando aqui no meu ouvido. Não, mas faz parte isso aí. Vamos gravar sem isso. O importante é a gente trazer o conteúdo pra essa galera aí. A gente vai gravar esse podcast. Se Deus quiser. Então vamos lá. Decepção amorosa. Começa aí, Vitor. Se tivesse quantas? Duas. Duas. Vamos pela primeira. A primeira é quando eu tinha 15 anos. Oh, meu Deus. Uma decepção adolescente. Exato. Aí eu estava ficando com uma menina do... Ela sabia que tu tava ficando com ela? Sim. Ah, pelo menos não ficou na cabeça dela. Sim, tava. Só que era aquilo. A gente ficava. Eu queria muito começar a namorar com ela. E aí meio que vazou, entre aspas. Tu contou. Tu abriu a boca. Boca de sacola. Eu contei pra uma colega dela, barra amiga. Essa colega dela mandou o print e mandou pra essa menina. Tem que ser difícil. Ela viu que tava fácil e correu. veio direto pra mim e disse, olha... Ela disse com todas as palavras. Ela disse outras palavras que eu tô tentando dosar aqui pra não... Dose não. Bota pra fora. Manda um dane-se aí. Tem que rolar um dane-se. Deus me livre. Não, isso daqui não é RR Soares não. Bota pra fora. Isso aí eu contei pro meu psicólogo. Ele, caralho, ela falou isso. Ele te deu um ombro e tu chorou. Foi, foi. Foi bem pesado. Meu Deus. Ela não soube dosar, mas tudo bem. Ela tinha 15, 16 anos, então a gente não tem... A gente não pode cobrar uma maturidade a respeito disso. Mas basicamente, essa grande decepção foi que através do print que... Rolou print, então já era moderno. Rolou, né? Quando eu tinha 15 anos não existia nem a televisão acorde. Não existia nem... Mas basicamente foi... Ela mandou esse print pra... Ela conversou, aliás, com essa menina que eu tava ficando. E falou assim, olha, fulana, o que você acha de namorar com um Beltrano? Aí ela, dane-se Beltrano. Aí ela disse, simplesmente, no print ela... Eu jamais namoraria com esse ser. E ela mandou o print. Isso é uma decepção. E eu tô falando aí, me fez lembrar das minhas decepções. O que aconteceu na escola. Acabei lembrando de dois. Deixa eu lembrar qual foi os dois. Uma se chamava Juliana. E a outra se chamava, como era o nome da outra? Pera aí. Juliana Sibeli. Botei os dois nomes. A Sibeli não era da escola. Sim. Vamos começar pro Sibeli. Sabe aquela rua que a gente foi? Que eu disse pra tu onde é que eu morava? Que a gente foi lá. Sim, sim, sim. Tu lembra que tem um prédio logo de frente? Na saída. Que eu disse, ó, a namorada do meu irmão... Ah, lembro, sim. Era dali, pronto. Lembro, 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 sim. Eu tinha vergonha de passar naquela rua pra ir pra escola. Porque a irmã da ex-namorada do meu irmão ficava lá, na sacada, olhando. Aquela música do Zeca Pogadinho. Quem é essa menina que fica na janela? Só que naquela época, como eu falei pra tu, o prédio era só os tops. Só parecia que só os riquinhos estavam naquele prédio e eu era o da favela que morava naquela rua. Então a menina tava lá toda... Dona Florinda no cortiço, né? E eu era o cortiço, eu saindo assim, né? Aí a ex-namorada do meu irmão gritou lá de cima. Olha, ela é afim de tu, no caso. A irmã dela... Era afim de você? Não, eu era afim dela. Ah, ok. Ah, tá, tá. Só que ela já era o quê? Ela já era uma adolescentezinha rebelde. Ela já entendia mais, assim, do grupo do rolê de adolescente. Eu não, eu era uma criança meio que... Um adolescente meio que fechado lá no meu mundinho, assim, eu era muito vergonhoso. Eu não tinha uma vivência assim. Aí eu, do nada, falei, eu também. Quando ela disse, sei lá, é afim dela, eu também, pronto. A menina saiu correndo com vergonha. E toda vez que eu vi a menina, eu achava que ela ia falar comigo e ela me ignorava. Eu tenho até uma foto aí perdida que eu tô... Eu não sei se tu viu que eu já tava olhando as fotos aí. Eu tô segurando uns negócios de Halloween, de sangue. Eu tô até com uma bermudinha azul. E ela tá do lado olhando, como se fosse... Porque era uma visita, né? Que eu fazia Halloween, o pessoal entrava dentro da casa pra olhar os corredores. Ela tava lá. Só que ela já é o quê? Já escutava Legião Urbana e eu ainda tava em Sandy e Júnior. Eca. Legião Urbana? Não, Legião Urbana. Que horror. Mas ela já era jovenzinha, já era da linha Nirvana, Legião Urbana, Cazuza. E eu continuava lá no Chiquititas, Floribela e Sandy e Júnior. Então não era pra mim. Peraí, que tão me ligando, peraí. Pois não, quem me incomoda? Vou imprimir, que eu acho que eu mandei tudo. Tu tá aqui no meu podcast. Tu tá no meu podcast. Tu tá ao vivo aqui no meu podcast. Ai, que delícia. Tá vendo que a pessoa não larga, a pessoa não larga. Só a minha voz. Só a sua voz, encantadora. Pessoal, alegre, feliz de quem trabalhou o dia inteiro numa escola maravilhosa. É isso aí, manhã e tarde com muito orgulho. Agora eu tenho ocupação. Claro, e à noite também, a supervisora liga à noite pra mandar mais trabalho. Mas pode mandar, vamos embora trabalhar. A vida foi feita pra isso. Simbora que você é forte. Você é forte. Eu sou forte e não desisto nunca. Pronto, eu vou olhar. E depois eu respondo lá no WhatsApp. Isso. Vamos terminar. Tá bom, vai. Tchau. Ih. Ih. Ah, mas é uma maravilha. Essa supervisora, isso aí eu deixo pra o podcast da segunda. Segunda de merda. Essa supervisora é uma supervisora de verdade. Eu pensei, meu Deus, que susto que você ia falar outra coisa. Eu pensei que você ia falar. Ela é uma supervisora de... Não, 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 não. Isso do caramba. Essa supervisora, ela já foi diretora de... Há uns quatro anos atrás que eu trabalhei, ela foi diretora e ela foi pra outro lugar. Ela foi pra esse que eu tô agora e eu voltei agora e tô junto com ela novamente. Então é um prazer trabalhar. Os caminhos da vida, a gente nunca sabe. E é uma pessoa maravilhosa. Enfim, vamos voltar. Essa foi a minha primeira decepção. Foi, Sibeli. Sibeli, você mijou. Mijou fora. E depois teve Juliana, que foi da escola. Juliana era a menina mais linda do colégio. Não porque ela era loira. Porque as pessoas dizem que todo mundo que é bonita tem que ser loira do olho azul. Juliana era a menina mais linda da escola. E daí eu ficava o tempo todo olhando pra Juliana. Aí até que o irmão dela se incomodou com o meu olhar. O irmão dela disse, vou pegar você lá fora. Aí ele foi me seguir até em casa. Aí chegou na rua da minha casa. Ei, então quer dizer que tu tá afim da minha irmã e veio pra cima de mim? Aí meu irmão viu de longe, veio correndo já pra dar uma porrada nele. Caso de família. Meu irmão, o que que tá acontecendo aí? Ele, não, nada, não sei o que, meu irmão. O que é que ele quer contigo? Aí eu, quase dizendo assim. É, ele queria dar em mim, né? Aí ele, não, não tá fazendo nada não. Tô conversando com ele, não é? Aí eu, é. É, tá conversando comigo. Aí ele foi embora, nunca mais ele encheu o saco. Aí uma colega minha falou, é, falou assim, foi pra janela do colégio e falou assim. Ei, Juliana, Daniel é afim de tu. E tu, quer namorar com ele? Aí eu fiquei escondido, paralisado assim. Aí ela deve ter respondido alguma coisa de não, né? Aí é, porque ele é muito frescalhado, né? Aí eu não resisti, botei a cabeça. Quando eu botei a cabeça, ela tava fazendo assim, ó. E aí eu, foi uma decepção atrás dela. Claro, nossa, nossa cara, é horrível. Teve outra decepção, que meu irmão sempre tá no meio, né? Meu irmão já aparecia de novo. Eu conheci uma menina na igreja, que eu era da Assembleia de Deus. Na igreja da Assembleia de Deus, a maioria dos meninos sempre se vestiam de roupa social. E eu não me vestia de roupa social. Eu me incomodava quando eu vestia de roupa social, parecia que eu tava trabalhando. Sim. E os meninos da Assembleia que eu tava lá, tinha a cara de que tava na Assembleia de Deus. E aí eu ia com camisa, normal assim. Só que aí existia um destaque. Parecia que eu não era pertencente à igreja, porque eu ia com uma roupa que não era adequada pra Assembleia de Deus. E daí, essa menina linda, maravilhosa, chegou lá. O nome dela era Rebeca, o nome da menina. Rebeca, nome bíblico. Eu dou nomes aos bois. Nome bíblico. É. Aí, a menina me olhando e eu olhando pra ela. E ela tinha uma amiga do lado dela, que era uma morena bem bonitinha. Aí eu olhava pra mim, olhava pra ela, olhava pra mim, olhava pra ela. O irmão dela também olhava, o pirraia ficava olhando pra mim. E daí, quando teve um intervalozinho lá, a gente foi lá pra fora. Aí a amiga dela, oi, tudo bom? Tu é filho do pastor, é? Aí eu, oi, do nada o filho do pastor. Será que o pastor era rico? Porque o pastor era coronel da polícia militar. O pastor era um rico que morava na beira-mar. Achou que eu era rico? Rapaz, nem sabia que podia. O quê? Um militar ser pastor. Eu jurava que não. Eu acho que pastor pode ser qualquer coisa. Eu jurava que não. Pois é. Aí só sei que conversa vai, conversa vem. Quase foi assim, vamos namorar? Vamos. Foi quase um negócio desse. Aí a gente teve um barraco, um barraco não. Aquelas coisas que o povo pega o microfone e vai pro meio da rua. Aí a gente foi também lá. Uma pregação, né? É, aí debaixo de chuva começou a chover, aí todo mundo se encolhe, aí a gente correu pra um lugar mais reservado, aí rolou uma bitoquinha e a gente se apaixonou. Pelo menos eu. Aí eu fiz uma cartinha, eu fiz uma carta bonitinha, eu sempre gostei de escrever. Eu fui, a minha nota no Enem foi 95 na redação. Na época? Quase a nota. Na época, quase a nota máxima. Há dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás, porque a nota 100 é a máxima. A minha foi 95. Então era muito bom de escrita. Então eu fiz um poema, né? Fiz uma escrita, dei pra ela. Ai, que legal. Aí nessa época, eu tava participando de uma oficina de origami. Eu tava aprendendo a fazer umas coisas. Aí eu fiz o que pra ela? O que? Um origami. Eu fiz uma merda de um origami. Um tissurum? Um passarinho? Foi uma merda dessa aí. Ah, é um passarinho? E eu fui dar pra menina o origami. E o que que ela fez? E ela recebeu o Feliz da Vida. Até que um dia, por um acaso, o meu irmão tava namorando com uma menina chamada Renata. E essa menina, Renata, morava num prédio lá da avenida, quase beira a mar. E teve um dia que eu fui visitar, aparece Renata, e dei de cara com a menina que era amiga dessa Renata. E certo dia, minha mãe veio dizer pra mim que meu irmão estava com a namorada dele, e a namorada dele disse que a menina que eu estava namorando disse que eu era muito idiota, que eu dava cartinha de amor e dava papelzinho amassado pra ela. Aí não foi uma decepção amorosa, foi uma decepção comigo, por eu ser tão besta e idiota, porque quando você gosta da pessoa, pelo menos por mim, quando eu gosto da pessoa, eu quero agradar a pessoa. Se naquele momento eu poderia dar pra menina um papel e um escrito, eu dei pra ela. Se eu tivesse ouro, eu tinha dado pra ela. Ainda bem que eu não nasci muçulmano, não nasci em Dubai, senão eu tinha dado um monte de ouro pra essa menina. E depois ela tinha me chamado de... só não me chamou de arroz doce. Ou seja, só decepção. Mas aconteceu algo parecido comigo nesse lance aí também. Dane-se, Rebeca. Dane-se. Dane-se, Sibeli. Dane-se, Juliana. É pra se danar, né? Realmente é pra se danar. Então vamos embora pra tu aí. E eu tenho mais. Quando eu tava na faculdade, acho que logo no início da minha faculdade, um amigo meu... Tu ficou com ele? Não. Um amigo meu, ele botou a ideia... Tu beijou a boca dele? Não. Um amigo meu, ele botou na minha cabeça que havia uma menina que queria ficar comigo. Que era da nossa sala também. Aí ele, não, porque ela postou uma coisa X no Twitter, eu acho que foi pra você. Eu falei, mas por que você acha que foi pra mim? Ele, não. E aí tava eu e você, e ela também tava no meio, e de repente saiu uma postagem que ela disse que o menino que ela tava afim tava ali na frente dela. Ah, o menino que tava afim e tu tava nesse meio. Aí ela postou isso, entendeu? Tipo, ah, é o menino que eu tô afim, tá aqui. Era algo assim. Aí eu fiquei na minha, porque eu sou sempre muito assim, mais reservado, e passei mais cortejá-la pelo WhatsApp. Cortejá-la. Aí ela tinha que deixar tu na mão mesmo. Cortejar. Claro, eu sou um... Da época do Twitter, tu tava cortejando. Com certeza. Tá fazendo uma procissão atrás da menina, né? Sou sempre assim. Sou sempre assim. Leva flores. Ah, enfim. É... A gente conversou... Conversar, nunca entrei nesse assunto com ela, mas a gente conversava praticamente todo dia e tal, 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 até desenvolver esse lado mais romântico. Quando eu finalmente vou me declarar pra ela, vamos ficar juntos. Aí o que eu fiz? Arrotou. Não, não. Antes disso, eu entrei no Instagram. No Instagram apareceu pra mim um cartão do século XIX, uma imagem, né? Século XIX, que era como os cavaleiros cortejavam as damas naquela época. Era um cartão assim, digitalizado e escrito assim, naquela caligrafia antiga. Minha alma por ti sofre. E seria muito feliz se vossa senhoria aceitasse meus protestos de amor. É algo assim. Não, mas não tá ruim, não. Dobrando o... Aí tinha lá, dobrando o cartão, a ponta do cartão direita, significa um sim. Entregando o cartão intacto, era o não. E entregando o esquerdo, era não. Caramba, coitada menina, teve que decifrar. Aí eu... Ai, que lindo, isso aqui é muito massa. Vou conquistá-la na hora. Aí eu imprimi o cartão, encapei ele com fita adesiva pra ele ficar mais grossinho, mais... Estável. Ficou bem bonitinho, um trabalho bem feio. Igual o meu origami. Recortando e tal. Aí, finalmente, quando eu encontrei com ela no dia seguinte, na faculdade, a gente começou a conversar. Entramos nesse lance de romance. Eu sondei a ela pra ver. Ah, mas você não tá afim de ninguém. Vós, missê, não gostaria de receber um beijo em seus lábios, ó gazela do amanhã. Foi quase isso. É. Aí tava muito assim. Aí ela disse, não, tô não, tal, tal, tal. Aí, bom, beleza. Aí a gente se levantou, foi pra outro canto e, de repente, eu peguei o cartão, tava no meu bolso e entreguei pra ela. Aí ela pegou assim, olhou. Não é cem reais? Aí ela leu. Ela não entendeu. Ela ficou olhando pra minha cara e pro cartão, assim, cara, crachá, cara, crachá. Não entendendo. Aí, acho que depois de uns segundos, assim, daquele silêncio mais constrangedor, aí ela percebeu que era pra ela. Ela é pra mim? Aí eu falei, é. Aí ela só olhou pra minha cara e disse, nossa, mas eu não imaginei que eu era o tipo de garota que você gostasse e tal. Porque eu já tinha um outro crush na sala. Aí ela, não, eu pensei que você gostasse da fulana e tal, tal, tal. Eu falei, não, mas... Ah, eu gosto também, mas se você tiver livre, aí não vai fazer nada. Foi muito idiota que eu falei. Foi algo assim mesmo. Aí ela... Ah, beleza. Aí leu o cartão de novo e olhou pra mim. Eu acho que ela ficou com tanta pena de mim. Aí ela só entregou o cartão pra mim intacto. Aí o intacto era o talvez, né? Quem sabe. Aí eu peguei o cartão e falei, pô, beleza. E morgou na hora. Aí ela foi e se embora, nem lembro pra onde ela foi. E aí eu fui pra casa. Cara, quando eu peguei o ônibus, comecei a mandar mensagem pro meu amigo. Mas tu botasse a cabeça na janela no ônibus e foi cantando alguma música? Oh, now, 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 it's too late, too late. Não, 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 não. O bom é que não ficou um clima estranho entre a gente. Porque foi da parte dela. Se da minha parte, ficaria sempre. Mas na parte dela, ela lidou isso com muita maturidade. E só depois eu percebi, não, ela realmente foi muito... Ela, na verdade, fez o possível pra não me deixar desconfortável. Ela não queria, obviamente. Mas foi um não. Foi um não. Mas ela tratou aquilo com muito respeito, com muito... Pelo menos não disse que tu era um idiota. Exato. É. Aí um a zero pra mim, né? É, porque eu recebi o nome de idiota, do outro foi da frescalhado. Lembrei, agora resgatei. Eu recebi a da minha quarta série, uma menina chamada Valkyria. Valkyria? Pode ser que ela esteja assistindo, viu? Meu Deus, Valkyria. Duvido não, porque o pessoal ainda me segue no Instagram da época da escola também. Valkyria era a menina mais bonita da escola. Valkyria... Eu mandei uma cartinha pra Valkyria na quarta série. E Valkyria escreveu... Ah, vale lembrar que na minha quarta série, a gente fazia tudo escrevendo. Existia aquele caderno que passava de mão em mão, de banco em banco, que você escreveu. Então isso era normal. Aí eu escrevi pra Valkyria e ela me disse um sim. Eita, coisa boa. E Valkyria era a menina mais bonita da escola, ela me deu um sim. Aí ela, estamos namorando. Eu recebi a carta e eu fui pra casa estando namorando. E eu lembro que eu dormi pensando no nosso futuro. No outro dia de manhã, tinha levado um chocolate, eu acho que era um choquito. Aí quando eu fui sorridente pra entregar outra cartinha pra ela. E o choquito, ela veio bem rápido, entregou o papel pra mim e fez assim. Agora eu tô namorando com o Deco. Deco era Davidson, alguma coisa lá. Aí eu... Como assim, ela já tá namorando com outra pessoa. Deu nem tempo, a gente chegou agora. Amores líquidos. Não existia telefone, não existia nada. Como é que ela decidiu namorar com outra pessoa? É uma mulher de... uma menina de atitude. É, ela começou a namorar com outra pessoa. E eu tive que aceitar o namoro da outra pessoa. E eu olhei pra cara do Davidson assim. Desgraçado. Só que esse Davidson era o macho mais alfa que tinha na sala. Ele era brabo. Na quarta série, isso aí? Ele era... Esse escabuloso aí. Ele tinha a cara de que ia meter o pau em todo mundo, né? E tinha um colega meu, que era o meu melhor amigo da sala, com o nome dele era Luiz Tiago. O pai dele era policial. E ele já era meio fortinho, assim, meio alto. E ele era muito mole. E ele morria de medo desse Davidson. Muito engraçado. Meio quase assim... Luiz, vamos lá, vamos dar uma porrada em Davidson pra resgatar minha namorada. A criança é um bicho, né? Mas ele tinha muito medo. Ou seja, só decepção. Só decepção. Na realidade, é assim, são decepções pequenas. É, que só pra você ensaiar uma decepção maior, né? Com certeza. Pelo menos eu saí com tudo meu. Saí com roupa, saí com tudo meu, né? Teve um saldo positivo aí. No futuro, as decepções são piores. Ou não, na realidade... Ou será que não? Não, será que não. Esse negócio de decepção tá muito dentro da sua cabeça. Você só se decepciona se você apostar todas as suas fichas. Por isso, não tô normalizando, não tô falando isso. Então, você que tem que decepcionar. Não, não é isso. Não é você que tem que decepcionar. É você entender que você tá naquele relacionamento feito desse Davi. Vamos defender o maior farsa desse Big Brother, que foi o Davi. Você tem que entender que você tá aqui com a pessoa, e a pessoa tá aqui com você, mas tem um sentido. Não é pelo amor, muitas vezes. Veja lá, Davi estava com a mulher que deu um carro pra ele ser o Uber. Davi estava com a mulher que deu uma casa pra ele morar. Ele está nesse momento lá, porque ele tem onde ficar, ele tem o que fazer. Ele tá recebendo alguma coisa, mas ele tá dando de volta o amor pra ela, que ela precisa daquele amor. No momento que ele não precisa mais, ele deixa ela só e vai viver a vida dela. Ele tá certo? Também tá certo. Ele poderia não gostar dela. E ele agora é obrigado a ficar com ela? Não é. No final das contas, é uma decepção pra ela, que apostou todas as fichas nele. Imagine ela, na idade que ela tem, achando que um menino de 21 anos vai ser fiel a ela pro resto da vida, até trocar as fraldas dela. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Então é isso, a decepção vai estar só na sua cabeça. Porque no final das contas, você quando estiver com a pessoa, não vislumbre um futuro, não fique vivendo um futuro, viva o momento. Olha eu dando uma dica, viva o momento. Não se apresse de querer morar com a pessoa. Porque no final das contas, você vai dividir as contas. Ou você vai pagar só as contas, ou a pessoa vai pagar só as contas. Então é muito complicado. Fica você aí na sua casa, viva o seu momento após o momento. Eu não acredito mais em família. Sério, velho. Não acredito mais em família. A primeira família do mundo, a perfeita criada por Deus, a mulher deu logo um golpe no homem. Mandou o homem comer a merda da maçã. A Eva foi uma safada. Mas antes de Eva tinha a Lilith? Não conhecia ela, não. Eu estudei com ela lá na quinta série, eu acho que era a Lilith. Segundo as primeiras escrituras... Quais escrituras? De Gênesis? Em Gênesis fala Lilith? Não, as que não são... Apócrifos. Apócrifos, de fato. Deus criou o homem do barro e criou antes uma mulher, da mesma forma. Aí, o que dizem? A mulher Lilith se recusou a ser o par de Adão. Bem Madonna. E Deus amaldiçoou ela. E ela virou quem? Expulsando ela do Éden. E aí, Deus fez Eva da costela de Adão. Tanto que na Bíblia fala exatamente isso. Agora sim, essa é a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos. Adão fala. Porque Lilith foi criada da mesma forma que ele, mas se recusou. Então, seria um capítulo ou uma parte do capítulo que foi excluído da Bíblia. De certa forma, sim. Porque ela é muito... Da Bíblia evangélica. Ou isso tem a Bíblia católica. Acho que a Bíblia é católica. Porque na Bíblia católica contém os livros apócrifos, que são livros que são históricos, mas não tem uma... Como é que diz? Porque é chamado de inspiração do espírito. Então, os livros apócrifos são históricos. Então, será que isso tem mesmo na Bíblia católica? Porque Lilith, ela acho que foi bastante cultuada pelos antigos babilônicos. Ou seja, Lilith rolou o dane-se para Adão. Veio o Eva e falou, olha, como essa merda aí. Aí deu uma coisa, Adão se lascou de novo. Que também não era flor que se cheira. Mas enfim, porque... Enfim. Enfim, é muita decepção. Mas o que aprendemos com isso, Daniel? Posso falar? Pode, diga aí. Você quer marretada do Thor? Ou tu quer corradinha de leve? Ele não soltou isso. É, o Brasil do Brasil. Do nada, do nada. É o Brasil do Brasil. É, não. Ele não soltou isso, não. Eu tive que soltar. Eu achei que ele ia soltar uma coisa que vocês iam aprender. Mas a gente já aprende. Você escolhe. Você quer a marretada do Thor ou você quer a porradinha de leve? Explica isso aí de novo. A marretada do Thor. Você prefere uma marretada ou você quer um rinho de leve? Tu aprendeu isso aonde? No Instagram, foi? Foi. Eu passei a tarde toda cantando no trabalho e isso aí. Eita, tu ensaiou pra esse momento. Foi. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Muito bom. Eu me esforcei. É por isso que a gente tá solteiro. É verdade. Quando você começa a falar muita merda, aí é isso. Explica muita coisa, na verdade. Mas pelo menos eu aprendi o seguinte. Eu aprendi que eu sou a própria Lilith. Que eu sou o próprio Eva. Que é tipo assim. Dane-se você. Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu. Não vou comer a merda da maçã. Mas se quiser comer, você come aí primeiro a maçã. Eu dou um pedaço. Eu dou pra você. Eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Se agora que eu tenho pra contar. Hoje vou mandar real sem me preocupar. Dance-se, podcast, não aguento mais. Se querem falar besteira, não vão me agradar. Não, 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 não. Dance-se, podcast, eu não ligo mais. Sigo o meu próprio caminho, sou quem eu sou. Dance-se, podcast, não vão me afetar. Com só o som dela.